Acorda, Pascual, você já levantou Pois é, pois então, então se não vejamos Hoje é quinta-feira, muito bom dia pra galera toda acordada já Pra quem vai acordar, pra quem nem tá pensando em acordar Pra todo mundo, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia meu bebê Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia pai, bom dia pai, bom dia Bom dia pra você que não tem tempo pra pensar Porque pensar exige tempo e você já tem que enfrentar o dia É, é hora também de você acordar, levantar, tomar um café E largar a mão de ser besta também Que é bom também Não vai não, ele não vai não Mas por que que não vai gente? Não vai não, ele não vai não Acorda, hein Acorda Acorda É, escândalo Levanta, sai da cama Toma o café reforçado Bota um pouquinho de vodka Traja como essa embarrada Acorda, sai da cama Toma o café reforçado Bota um pouquinho de vodka Traja como essa embarrada Acorda Acorda Levanta Toma um café e larga a mão de ser besta É quinta-feira já Véspera de sexta-feira É, véspera de sexta-feira Bom dia pra o Eduardo 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 de Bom Jardim Altair da Tijuca Vera Benigno Bom dia pra todo mundo Altair manda um abraço pro prefeito de Nova Lima Que já deve tá acordado O Adriano T2 também Que já pediu a musga dele agora pela manhã Pra começar a festa logo de uma vez É, é E depois nós teremos aqui É, alguns outros O Fiúza também tá na área já Falou, ó Estamos aqui, Pascoal Estamos aqui Vamos ver aqui o que que Né, nós temos para comemorar no dia de hoje Hoje Eu ouço as canções Hoje é dia 25 25 já, caramba Nossa Senhora Tem gente que tá achando que Janeiro tá arrastando demais Eu não acho não Tô achando que Janeiro tá indo até bem Hoje é dia do carteiro É É, como diz o outro Se fazer caminhada É, fizesse bem pra saúde Carteiro não morria Carteiro seria eterno E é dia nacional também da Bossa Nova É, a Bossa Nova Uma, né, um ritmo Um estilo Completamente brasileiro É, assim como o samba também, né Apesar de Não ser tão popular quanto o samba Que o samba no mundo inteiro E O, a Bossa Nova já é uma coisa mais de É, Japão, né O americano gosta também Já entrou inclusive em alguns filmes É, onde mais? É, Inglaterra? Inglaterra, alguma coisa De Bossa Nova Ah, por aí Mas é Japão Os japoneses aqui gostam muito É, aniversariantes famosos Se Caim estivesse entre nós Tom Jobim estaria fazendo aniversário hoje Né? Alicia Kiss É, a americana A Carolina Ferraz Que foi namorada do Que, como é que é? É do Kiko Zambianchi Do Kiko Zambianchi Quando o Quando o Malandro Sérgio Malandro Né? Ele falou lá no No podcast dele Que a Carolina Ferraz Morou com ele uns Três ou quatro anos Sei lá Um troço assim O Sérgio Malandro Queria morrer Meu Deus do céu Carolina Ferraz É Foi sua namorada Foi minha namorada Já morou lá em casa Uns quatro anos Uns três anos e tal É, quase que caiu de costas Carolina Ferraz Ah, é Hoje é o dia da fundação Da cidade de São Paulo Ah, então hoje deve ser feriado Lá em São Paulo Hoje deve ser feriado Dia da fundação da cidade É, foi o fim da invasão holandesa ao Brasil Em mil seiscentos e cinquenta e quatro E também foi criado os Correios Em mil seiscentos e sessenta e três Portanto, logo depois da invasão da holandesa, né? É Quase dez anos depois da invasão holandesa ao Brasil Bom dia pro Vaguinho de Pinga Nada por resto, Vaguinho Tudo tranquilo? Muito bem Tamo junto Vamos ver aqui Vamos ver aqui Com quem que nós começamos hoje a bagaça O Adriano das Bandas do Goiás Que foi quem pediu o primeiro É, o primeiro da fila hoje People Bryson E a Roberta Kelly É a Roberta Kelly People Bryson Celebrate tonight I celebrate my love for you É o que nós temos pra começar É, começou romântico o programa hoje Clima de romance É, People Bryson Roberta Fleck Tonight I celebrate my love for you E agora, e agora, e agora É a vez do Eduardo de Bom Jardim Que pediu o Gary Rafferty Baker Street Bom também Bom, 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 bom Bom, bom, bom Eu tava ouvindo aqui o lance que o Silvio mandou Como é que é? Hoje é o dia do tal do TBT É hoje que é o tal do dia do TBT, né? É TBT que eu queria mesmo Foi tão bom que eu esqueci até de tirar retrato Tirar retrato é bom Tem nem jeito de mostrar pra vocês É, mesmo Mas se tivesse tirado também não podia postar, não É, não era bom Perigoso O pessoal ia saber a fonte também Pelo amor de Deus, gente Ainda é quinta-feira Lebam a água Comam a fruta Chupam a manga Cachaça só da manhã em diante E vamos trabalhar porque Manhã é sexta e o uísque não dá em árvore Muito bem Nem cachaça também Apesar de ser mais barato Mas também não dá em árvore também não Vamos lá Vamos trabalhar, gente Vamos trabalhar Opa, peraí O Paulo Lúcio O Paulo Lúcio Vai lá, começa de novo O Paulo Bom dia, Pascual Bom dia, ouvintes Hoje Skank Sutilmente Skank Sutilmente E aí ele mandou aqui embaixo Assim Ao vivo não Pelo amor de Deus Programa do Pascual WhatsApp trinta e um Nove Sete dois meia dois Noventa e três noventa e três É isso aí Aproveite o nosso WhatsApp Porque hoje é dia de TBT É dia de TBT Você pedindo a sua música aqui É dia de TBT Peça a sua música aqui Ô Luiz Gonzaga Luiz Gonzaga De Betim O Homem da Cometa Diga aí, Luiz Bom dia, Pascual Beleza, meu amigo Já tô aqui nas ativas Rumo a Sete Lagoas Levar a galera da André Pra fazer cerveja Pra não beber Nossa semana tá chegando aí, né Amanhã já é sexta Amanhã é sexta Ô Pascual Diga O meu filho, Luizinho Acordou cedo pra te ouvir Ele tá querendo pedir uma música aí, tá Pera aí que ele vai falar com você Corre aqui, ô Luizinho Corre, Luizinho Ô Pascual Bom dia, meu amigo Bom dia Você tá bom, Pascual? Eu também tô Ô Pascual Meu pai te ouça todo dia Todo dia eu te ouço Ô Pascual Meu pai falou pra você tocar aí Escupido Cupido Escupido Cupido, Pascual Eu não sei o que que é isso não Ele falou com a música do tempo dele, Pascual Soca pra nós aí, viu Eu tô na escuta aqui, viu Abraço, Pascual Aê, Pascual Até o Luizinho tá ouvindo você aí, ó Abraço aí Escupido Cupido Ele não lembra não, mas nós lembra, né Pascual Grande abraço pra você e todos os ouvintes aí, tá bom? O Escupido Cupido Tá bom, mas antes aqui deixa eu ir com o que já tava na fila engateado Que é o... Deixa eu ver, é o Beto Dakar É o Beto Dakar Lá de Varginha, no sul de Minas Que já tinha pedido pra nós tocar o Scott McKenzie San Francisco San Francisco San Francisco Scott McKenzie Tinha aquela... O San Francisco Night também, né San Francisco Night também é legal É... Como é que é o nome da... Do... Do... Do cara que cantava? É... Born... É do Bonayem? Acho que era o Bonayem, né San Francisco Night San Francisco Night Deixa eu ver aqui Quem é que está na fila? Vamos, a fila anda A fila anda Rodando, rodando O Scott McKenzie primeiro Que deu dano O... Ronaldo Ronaldo É... Venda Nova Bom dia, Pascoal Tropa Rio Minas Toca aí Os Morenos Meu charme Na verdade é teu charme, né É... Pra Renata Perico A Renata Perico não está ouvindo o programa Ah não, tem o... O Estúpido Entupido aqui primeiro É... O Estúpido Entupido Depois vai Os Morenos Primeiro o Estúpido Entupido A Sely Campelo Atendendo O... Comida Cometa Oh Cupido Vê se deixa em paz Oh Cupido A Ro Cupido A Ro Cupido A Ro Cupido A Ro Cupido Agora sim O Ronaldo De Venda Nova Com Os Morenos Conseguiu Conseguiu me rodar O... Onde eu prestar atenção Minha vizinha conversando Falando sobre o carnaval Eu disse É... O carnaval de 30 anos pra cá As coisas mudaram demais As músicas não tem letra Os compositores não tem inspiração Aí eu fui ver as músicas que tocavam no carnaval Na época dela, 30 anos atrás Olha ali Carrinho de mão Badar Badara Badar Barada Essa é a onda Essa é a onda Do carrinho de mão Badar 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 Boneco doido Vai boneco doido Vai boneco doido Vem com o palco Vê se balançar Boneco doido Vai boneco doido É a dança do machixe É a dança do machixe É o homem no meio Com duas mulheres Fazendo sanduíche É a dança do machixe Nossa senhora Mayonese É o negócio Ketchup Mayonese E o que eu tinha Coisando Subiu direto E foi pra caminhar Nossa senhora Mayonese Ele me fez Feito de mayonese Aí eu disse Rapaz As músicas não mudaram Porra É difícil De 30 anos atrás Era tudo muito bom É isso aí Mayonese Mayonese Oh meu Deus do céu Que dificuldade Meu Deus do céu Deixa eu ver aqui O Jefferson Deixa eu ver O Jefferson Bom dia Um excelente dia Para todos os ouvintes Tem jeito de mandar O Michael Jackson Aí Thriller Michael Jackson É Thriller Do Michael Jackson Trinity Thriller Thriller é com dois L's Ou não? Um só Thriller É com L's só Ou com dois L's? Ah não tem H Tem o H Tem o H O H No meio Michael Jackson Thriller É O Jefferson Ok Jefferson Starship O Michael Jackson Vou pegar meu travesseiro Eu só vou pegar meu travesseiro Só e tô indo embora Tá? Você vai embora mesmo? Vou Vou Eu fiz bolo de leite Tá quentinho E pegou Agora Na forma grande? Na forma grande ainda Não Não quero saber não Só pegar meus dois travesseiros aqui Eu vou embora Eu vou embora Tchau louro Vou embora Com café Com coco? Com coco Eu coloquei coco assim Leite condensado Leite condensado Tem coco ralado? É Coco ralado Leite condensado e coco ralado no bolo Cafézinho com leite Acabei de passar o café também Ó O café acabou de passar Ai Se você quiser Tá quente? Tá quentinho Tá quentinho Acho que quem tá quente é eu É Cabeça quente É Eu acho também É Eu acho Deixa esses negócios pra lá É É Bobeira é isso Bem tanto precisando de casado Então Eu vou Você quer Vamos lá ver esse bolo? Vamos Vamos lá ver esse bolo O cara O cara ia embora de casa Ele ia embora de casa Só ia pegar o travesseiro Aí A A mulher Fez o bolo Bolo de leite Leite condensado Com coco Acabou de passar um cafezinho Café novinho Tá quente Aí É Ela 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 tem estratégia Não Se for mineiro Ele não vai embora não Não vai mesmo Ó E ainda tem um pãozinho Pãozinho de queijo guardado ali Que só dá uma esquentada nele Que tá Novinho Ele não vai mesmo Aqui ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Escuta Escuta de novo Escuta de novo Vou pegar meu travesseiro Eu só vou pegar meu travesseiro só E tô indo embora Tá Você vai embora mesmo Vou É que eu fiz bolo de leite Ó Ó Começou Ó Segunda parte do argumento Acabou de tirar do forno Acabou de tirar do forno Ó Forma grande ainda Nossa Não Não quero saber não Só pegar meus dois travesseiros aqui Tô cascando fora Mas você não quer mesmo Bolinho de leite Bolinho de leite Café Com coco Com coco Nossa Eu coloquei coco assim Ah meu Deus Leite condensado Nossa mãe Leite condensado O coco ralado É O coco ralado É Ah meu Deus Um cafezinho com leite Acabei de passar o café também Café Acabou de passar Café com leite Ai meu Deus Tá Se você quiser Tá quente Tá Tá quentinho Tá quente o café Tá quentinho Mas quem tá quente é eu né É Cabeça quente Eu acho também Também Eu acho Deixa esses negócios Pra lá né É É bobeira É isso né Bobeira Estão precisando de casado né Então né Eu vou Eu vou Você quer Vamos lá Vamos lá ver esse bolo Vamos Um cafezinho com leite Vamos né Vamos lá ver esse bolo Vamos dar uma olhada Eu vou dar uma cheirada Nesse bolo Pra ver O cheiro bom Que tá Desse bolozinho De leite Ah Meu Deus do céu Um bolo de leite Meu Deus Ai 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 Nossa senhora Meu Deus do céu Vamos seguir com a fila Vamos seguir com a fila O Silvio De Betim Deixa eu falar uma coisa pra você Quando você mandar um pedido Deixa ele quietinho Lá onde você mandou Primeiro É Porque se você mandar outro pedido Falar Você não tocou Aí o pedido Pula pra frente Aqui na fila E aí Eu perco Onde é que eu tava Entendeu Pois é Aí que Depois Lá na frente Que eu vou ver Que o seu pedido Você tinha feito antes E tal Mas como você Mandou outra mensagem Ele mudou de lugar Na fila Entendeu Faz isso não Da outra vez Agora Quando você mandar Você mandou aqui Junto com as mensagens Um pouquinho depois É Mandou um pouquinho depois É Manda sempre E deixa o pedido Quietinho Lá Quietinho Igualzinho um bolinho Igual bolo de leite Com café Ai Com coco ralado Deixa ele quietinho Ali Que aí nós chega nele Se você mexer nele Ele dá um pulo Pra diante Aí nós não vê ele depois Entendeu Aí depois não tem jeito Mais ver ele Oh Meu Deus do céu Aqui O homem tá querendo A A A Chan 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 Oh Ai Ai Dei Manda Manda uma vez E deixa ele quieto lá Tá Programa do Pascoal Programa do Pascoal Volta já Pascoal Pascoal Na medida certa Frederico de Bicas Fala comigo meu velho Bom dia Pascoal Bom dia Bom dia Frederico aqui de São Joaquim de Bicas Pascoal Estou indo lá em Esmeraldas Estou indo lá em Esmeraldas agora amigo Esmeraldas Esmeraldas Para cada avó desse Amanhã a dona tem Minha dona Minha esposa Tem uma cirurgia Estão aliviar o lombo Se não Não dou conta Joia mulher e menino Joia mulher e menino Dei É Deixa eu ver aqui Quantas horas Quantas horas Seis horas E dez minutos Quantas horas Seis e dez Vamos ver aqui Quem mais que está na fila A fila anda Mas o que que é isso Tem gente falando aqui Não tem não É Deixa eu ver Qual o outro Que estava fartando Ah sim Material escolar Material escolar É tempo de material escolar Então porque eu fui conferir aqui A lista do material Que vocês colocaram no grupo Deu mil e duzentos É material escolar Ou material de construção Não entendi bem Outra coisa Quatro caixas de lápis de pintar Vão pintar o mundo inteiro Não precisa Duas caixas está ótimo É Seis cadernos No caso é pra esse ano Até dois mil e trinta Porque eu nem sei Se ele vai continuar nessa escola Dois cadernos está ótimo No meu tempo usava só um e dava Quatro rolos de papel higiênico Ele não vai cagar na escola Quando eu disser Que eu não quero ele cagar na escola Ele vai cagar em casa Inclusive esse ano Ele vai estudar de tarde Ele já está cagando de manhã Que é pra se acostumar Entendeu Então eu reduzi aqui Esse material Porque essa lista está muito longa Eu estava vendo A hora vocês me pediam Uma capivara Não tem condições não Viu Ai papel higiênico O menino vai cagar em casa Entende esse negócio Ah passear É Deixa eu ver aqui Bom também Bom também O Marcelo Martins Pediu pra gente rodar o plebe rude Com luzes Plebe rude É Seis e doze agora Dá pra ser Ou tá difícil Tá pra ser Daqui a pouco tem o Fernando Ferreira Que também Caralho Nem o Rodolfo Valentino E nem o Casanova Faria melhor Meu filho Você viu Era todo perfeito No seu sonho Por falar em perfeito O Zé Maria Canarim Tá perguntando aqui Ô Torão Presta atenção Aqui o Zé Maria Canarim Tá perguntando se É Esse casal do bolo aí Por acaso Seria você E A Fábia Eu acho impossível Nesse caso Um bolo A A A A Fábia Uber Black Pra convencer Pra convencer o Torão A ficar Tinha que Falar pra ele Ó Comprei uma caixa De cerveja Aí É Uma caixa Inteira Inteira A caixa 24 Você vê 24 É Gelada Tá geladinha Geladinha Nossa É Tem 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 Tiragosto Também É Eu vou passar Uma carne Ali no churrasco Ai meu Deus Aí Era capaz Era capaz Dela convencer Era capaz Dela convencer O Torão Agora um bolo Bolo de leite Tá É Sinceramente Não Não tô achando Que Seria convencido O rapaz Não Ei Vamos seguir na fila Aí A fila tá andando A fila tá Anda Que que é isso Que o O Grua mandou Aqui Mais um Ah Mais um Tunatudo Deixa eu ver aqui Que que esse Tunatudo Tá mandando Pera aí Põe o volume Pera aí Vamos ver Tunatudo Manda Quando sai Pra passear Leva uma Égua Pocotá Ó Eu só não vou falar Que isso aí Em homenagem A Bossa Nova Porque senão Eu vou apanhar Porque Aí eu vou apanhar Não E vou apanhar Com razão Né Porque hoje É o dia Da Bossa Nova E aí Você manda Aiguinha Pocotó Em arranjo De Bossa Nova É pra apanhar Você tá querendo apanhar Você tá querendo Tomar uma surra No meio da rua E eu não tô Querendo tomar Uma surra No meio da rua Viu É Põe O fio 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 Você vai lá E põe o volume Ficou meio esquisito É Tem gente que manda Que toca uma pra mim E faz o que Que é isso Gente Meu Deus do céu Ai ai Vamos seguir aqui Na fila Quem é que tava Na fila Que eu tinha falado O O Taurão Tô mais na frente Ele Pera aí É O Guilherme Pascoal Eu queria O Aban É Lay all Your love On me Lay all Your love On me Do Aban Não é a melhor Música Do Aban Mas Ela foi considerada A melhor música Do Aban Eu não concordo Mas Quer dizer Eu não concordo Quem tá falando É ele Não sou eu não É o próprio Guilherme Ele falou Que não concorda Ô Fio Fio O Fio Você tava Você tava achando Estranho O outro aí É O título Dessa música Então Fica mais esquisito Ainda É Lay all Your love On me Ela falava Don't sharing Your devotion É Não Compartilha Sua devoção Lay all Your love On me Seria mais ou menos Como Coloque todo O seu amor Em mim Também Complicado Também É Isso aí Foi o pedido Do Guilherme É Coloque Todo Este amor Em mim É Você achou Que tava Tava ruim Você acha Que tá ruim Pra você Ô Antônio Marcos De Nova Lima Bom dia 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 Nenhum de nós Sobre o tempo Então tá Então enquanto Eu preparo aqui O sobre o tempo Para você Foi o mandado Fernando Ferreira Que o Fernando Ferreira Pediu Para tocar É Como é que chama Como é que chama Aqui A do titãs O titãs Aí Enquanto isso Eu coloco a sua No lugar aqui Tá bom É Qual Qual música que é mesmo Fala de novo Música de nenhum de nós Sobre o tempo Ah tá Nenhum de nós Sobre o tempo Antes disso Deixa eu tocar O titãs Aqui Porque eu sei Que é amor Hoje o troço Tá bem Rock nacional Tá bom Tá muito bom Muito bom Rock nacional Aqui Porque você Que é amor Muito bem Tá aí O titãs Titãs É E agora Do Antônio Marcos Do Antônio Marcos Sobre o tempo Sobre o tempo Nenhum de nós Nem eu Nem tu Nem ele Ah não Peraí 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 Ô Antônio Marcos Dá um tempinho Deixa eu Fazer um comercial Aqui primeiro Porque senão Nós vamos ficar O tempo vai ficar Completamente elejado Peraí 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 Dá só um tempinho Programa do Pascoal Do Pascoal Volta já Volta já Programa do Pascoal Acorda aí Acorda Acorda Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Acorda aí Meu filho O recado de hoje É o seguinte Presta atenção O recado de hoje É o seguinte Quem for de papel Que se rasgue Quem for de isopor Que se esfarele Porque hoje Eu tô igual de pirona Ou me engole Ou passa mal Muito bem Quem for de papel Que se rasgue Quem for de isopor Que se esfarele Eu tô que nem de pirona Ou me engole Ou passa mal É meu filho O negócio aqui Não tá O trem aqui Não tá brincadeira não A coisa não está Brincadeira E se vocês falaram Que eu falei Que eles falaram Eu não falei Nada Falaram que disseram Que iam falar Também não adianta Falar nada Não adianta falar nada Porque é a mesma coisa Que não falar Ou fala ou não fala Então fala já de uma vez Ou não fala Ou então não fala Então vamos seguir aqui Vamos mandar aqui Já mandamos os Ah não É o sobre o tempo agora né É sobre o tempo Do prefeito de Nova Lima Vai aí Bom dia Páscoa Alito Bom dia Tropa Bacana demais Bom dia Toral Fala aí Páscoa Alito de folga Dos chá da A5 né É Então toca aí pra mim Por gentileza Labionda Labionda Pode ser One for you One for me One for you One for me Um pra você Um pra mim Beleza Valeu Labionda Saudade hein Lembra das duas Lorinha que cantava No Labionda É As duas Lorinha Vocalista Pois Então Labionda Valeu A lembrança Meu torão Valeu A lembrança One for you One for me Labionda É O clipe Da música A música Fez sucesso Em 78 79 Por aí né É Eu tinha lá Os 18 19 Aninho de idade E Eu fico olhando A galera Fale assim Gente Você olha A galera Será que esse povo Tá acabado Igual eu Tá todo mundo Acabado Que nem eu tô Também Ai Deixa eu te contar Uma verdade É brinquedo Não Aqui ó Na cola Vai a Fábia Miranda Pro O Torão Não reclamar Né Você Atendeu A Fábia Primeiro Que eu É possível Aí já Atendeu Ele primeiro Ela A Fábia Pediu pra tocar A banda Tia Anastácia A Tia Anastácia Com Love 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 Tia Anastácia Love Love Vamos lá Vamos lá Galera mineira Manda lenha Pronto Tá liberado Gente Pode cantar Até vocês Muito bom Muito bom Muito bom Tia Anastácia Ai Ai Gente Tem gente Tem gente Ô Páscoa Tá surgindo Outro Cabuloso No programa Ai Ai Eu não vou Aguentar Não É Põe O volume Ficou Estranho A gente Tá valendo O Fiuza Eu já tinha falado Já tinha comentado Aqui Que o Fiuza Falou Põe o volume O Adelci Bom dia Adelci Siqueira De BH Bom dia Para você Adelci Tudo bem Minha querida Dada Aborrece Desta vida Fala Zé Maria Zé Maria É Páscoa Você me fez lembrar Do Guilherme Arantes Cantando a música dele Tô ficando Velho E acabado Não é não Isso aí Ele deu aquela risadinha E fez assim Fazer o que né É a vida Páscoa É a vida É Essa aí não é dele não Mas o mais importante É a gente continuar Com esse nosso espírito Jorge Não é mesmo E pode deixar Nossa cabeça Envelhecer Não Não Se deixar envelhecer Aí ferrou Mas essa música aí Como é que era Como é que era o nome dele Quando eu olho No espelho Estou ficando Velho E acabado A lua e eu É O nome da música É a lua e eu A lua e eu Como é que era o nome dele Gente Do cantor Quando Quando eu olho No espelho Estou ficando Velho E acabado Procure Encontrar Cassiano Não sei onde está Você 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 O tempo faz Eu lembrar você A chuva cai Manda como eu Deixa eu ver aqui É Quem O Gleidson Araújo Já no finalzinho Pra nós fechar as portas É Lucifer Self Pity Oh Self Pity O povo hoje está lembrando Uns troços Interessantes Essa música Self Pity É muito A Margaret É O nome dela Tinha o nome todo Margaret Da Lucifer Com Self Pity É muito Interessante Muito interessante Muito bonita Música Também Boas lembranças Hoje Boas lembranças Boas lembranças Isso aí foi tema de novela Tema de novela Meu filho É O Quem que Quem que O Cristiano Duarte Fica Fala pessoal Bom dia Tá bom Tá falando de acabada aí Rapaz Vai depender da estrada Que o povo está rodando É Foi estrada de chão Eu já peguei muito estrada de terra Não está sendo boa coisa não Um abraço meu amigo Um abraço na quinta-feira Para todos aí Para você também Cristiano da dupla Robertinho e Cristiano Robertinho com dois T Viu gente Procura aí no YouTube No Instagram É Arroba Robertinho E Cristiano Por Toa Drupa Robertinho e Cristiano É Meu filho Depende das estradas Que nós está rodando Às vezes Nós rodamos Um Mas eu quero Tá 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 até cheio de brita Também assim Dá uma aliviada Né Mas A gente tem Tem pego Estrada de terra Viu Tem pego As estradas de terra Esburacada Pela vida fora Né Brinquedo Não Ai Ai Meu Deus do céu Né Brinquedo Não Vamos lá Tá Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando Tá acabando O Zé Maria Canarim Falou que a música É do Cassiano Mas o Guilherme Arantes Também gravou Muito bem Guilherme Arantes Parabéns pra você Você gravou O Labionda É Tô vendo Aqui o clipe Da Labionda Quem que é? O Jefferson One for you One for me Esse pessoal Já deve tá Todo mumificado Mas essas fotos Que você tá vendo Nem é do clipe Oficial não Esse aí já é outro Já Essa turma Essa turma aí Já pegou Uma estrada de terra Essa foto Que você pegou aí Essa turma Já pegou Uma estrada de terra É O clipe original Mesmo é de 79 Tava na televisão Aqui no Brasil Ainda esse troço É de 79 Aí o Aí o pessoal Ainda não tinha Pegado estrada de terra Não Tava tudo zerado Tava tudo Zero bala Acabou de sair Da linha de produção Ah meu filho Agora Esse pessoal Deve tá Mas deve tá Rodado Tá tudo acabado Que nem Que nem eu mesmo Vai ser Oh meu Deus do céu Quando eu olho No espelho Eu tô Ficando Véio E acabado Como é que é? Tem o O roupa nova Sapato velho Sapato velho É mais ou menos A mesma coisa Marromena é a mesma coisa Programa do Pascual Do Pascual